O processo judicial eletrônico que está chegando ao Piauí, o PJE, é um sistema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os tribunais de todos os estados e a participação da Ordem dos Advogados no Brasil para a automação da justiça brasileira. O objetivo é agilizar ações judiciais, diminuindo o tempo e o uso de papéis no andamento dos processos, permitindo as práticas de processos judiciais com acompanhamento direto aos interessados e principalmente advogados que não precisarão mais ir até o balcão dos fóruns para ter acesso às causas, como explica o desembargador Wilson Benevides de Minas Gerais, que também é presidente do Conselho Gestor do PJE. O advogado hoje, quando ele quer peticionar, ele vai ao protocolo no fórum ou ao protocolo do tribunal e entrega a petição física, essa petição precisa de ir, de ser conferida por um servidor, de tomar um destino, de ir para a vara onde circula aquele processo. Hoje isso não acontece mais no PJE, ele vai no sistema, dá carga na petição no próprio sistema e ela automaticamente vai parar dentro do processo. São nessas pequenas coisas que você, além de ganhar tempo, diminui erro. Você ganha tempo, diminui margem de erro, diminui o custo e o servidor que fazia isso, ele passa a ter a função de fazer coisas mais nobres, ele passa a atuar para que o processo tenha efetivamente um fim, que o processo chegue ao destino, não ficar juntando papel em processo ou atendendo balcão, que são tarefas menos nobres e que não levam à solução do litígio, não é isso que a população quer. O sistema, a partir de agora, está sendo implantado no Piauí e já no ano que vem poderá ser utilizado na justiça piauiense. Nós agora, por exemplo, fizemos um esforço concentrado, passamos dois meses e julgamos 10 mil processos. Veja bem, se nós tivéssemos esse sistema, nós tínhamos resolvido com certamente 40 mil. Veja como ele é produtivo, ele é eficiente, ele torna célere a prestação jurisdicional, que não pode ficar absolutamente, aqui as expensas de um papel, faltou papel, não deu entrada, faltou carimbo, não se protocolizou. Isso, o sistema é autônomo para isso. Inclusive, até o magistrado e o servidor vai ter, evidentemente, uma chancela, que ele não vai precisar assinar. Vejo, eu como presidente aqui, assino por dia uma média de 800 assinaturas, eu assino 800 vezes, minimamente. Então, por esse sistema eu não vou assinar nenhuma, porque eu só vou colocar a senha.